A Escola Superior de Educação oferece uma panóplia de licenciaturas prioritariamente nos áreas de educação, artes e multimédia, comunicação e turismo. Tendo em conta as cadeiras que não estão lecionadas nos três anos, tendo em conta que já estão no terceiro ano, portanto já tem um bocado diferente, sim, posso dizer que é um curso que está bem lecionado e que está bem pensado e preparado, porque para além das unidades curriculares temos o apoio dos docentes. O curso na altura atraiu-me pelo âmbito da educação, da parte de intervenção social e porque os séniores são uma faixa da população que eu gosto bastante e tendo a animação essa vertente foi algo que me levou a pôr o curso como primeira opção. Há uma preocupação de preparar os alunos para o mercado de trabalho. Eu considerei na altura que eu saí bem preparada para integrar o mercado de trabalho. Depois de eu terminar o curso, eu acabei por me identificar de tal forma com a animação, se eu não frequentasse este curso, era uma pessoa diferente, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia sou diretor de programação de uma fundação, como disse, da Fundação Lapa do Lobo, mas é graças a esta formação e animação socioeducativa que me deu ferramentas para poder perceber que tipo de ofertas culturais é que nós podemos dar a um determinado grupo de pessoas e uma determinada comunidade. O curso oferece dois ramos, o ramo em educação e lazer e o ramo em educação de adultos e desenvolvimento local. Coimbra é uma boa cidade para estudar-me, é uma cidade que oferece muitas oportunidades de formação, mas também de crescimento cívico, de conhecimento, de rede para redes. E a Escola Superior de Educação é uma escola que se preocupa com os seus estudantes, que tenta dar formações de facto correspondem àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. A mensagem é essa mesmo, é que se tornem responsáveis e que se sintam responsáveis e capazes de alterar o mundo. Para aqueles que querem vir para o curso, eu espero que gostem muito. Acho que são precisos cada vez mais animadores e animadoras socioeducativos. Temos uma história que demonstra que este curso é um curso de facto sólido. Portanto, são tudo associando as vantagens do curso, as vantagens da escola, as vantagens da cidade. Penso que é opção, por mim, para coibir-na e para a êxito e para o curso de animação socioeducativo é uma boa opção. A animação é uma formação permanente que visa resolver os problemas vigentes na nossa sociedade atual. O animador socioeducativo constitui-se como um agente intermediário que deve ter a capacidade de detectar e identificar estes problemas e mobilizar assim os meios e mecanismos necessários para o resolver. O animador trabalha ainda com diversos e diferentes grupos e tem de ter sempre em conta as características de cada um deles de forma a conseguir trabalhar adequadamente com os mesmos. Legenda Adriana Zanotto